e salve galera do canal e aí tudo beleza com vocês comigo tá tudo tranquilo espero que com vocês também vídeo novo no canal subindo para vocês aí nesse vídeo de hoje a pedido de vocês resolvi fazer um vídeo mostrando né nossos três equipamentos aí que são as nossas apps né tanto a spring quanto elétrica quanto a GBB nós temos todos os modelos completo agora no canal né você já viu os outros vídeos que eu fiz aí mostrando tem cada uma dessas tem um review específico tanto a spring como elétrica como a GBB tem um review delas mesmas né cada uma separada hoje só fazendo um comparativo eu fiz o vídeo de comparativo dessas duas a elétrica GBB então não preciso comparar as duas eu só vou mostrar a diferença para a questão da Spring que é essa daqui tá certo da Rossi também tá certo então basicamente aliás de antemão vou pedir a vocês já o like no vídeo favorita compartilha divulga nas redes sociais aí e vamos ajudar o canal manda esse vídeo para seu amigo que tá na dúvida que curte a soft e que tá na dúvida no caso de qual pegar se é uma GBB se é uma elétrica se é um spring se é uma aeg ou se é uma aep no caso né então conto com vocês aí com fortalecimento não esquece de deixar o like de comentar bastante aí de se inscrever no canal se ainda não é inscrito e de deixar o like e ativar o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos eu pedi mais um fortalecimento para vocês na descrição do meu vídeo aí vai estar o Minha Chave Pix para você fazer uma doação para o canal para estar ajudando a gente está adquirindo mais equipamentos e mais digamos assim produtos né para estar trazendo para vocês aqui e tá ajudando até mesmo vocês a comprar o produto certo para vocês não dá e gastando tempo nem dinheiro tá certo então obrigado pela força aí mais uma vez e vamos agora diretamente o assunto lembrando que quem quiser ver review tá basta procurar no canal o vídeo específico de cada uma aqui eu só vou fazer um comparativo leve tá bom digamos assim então vou já tirar todas aqui os equipamentos das suas respectivas caixas tá certo não vou mostrar detalhes do que tem e do que não tem também porque isso é do review digamos assim né do review tá vou deixar apenas aqui as coisas que realmente são de interesse de cada uma tá certo e então você é tão vendo aí né todas três são na plataforma Glock beleza vale ressaltar isso para vocês e todas elas são bloques certo lembrando que aqui é são equipamentos de brinquedo digamos assim tá galera e isso aqui não é um equipamento real né equipamento de brinquedo e deixar isso bem colocado aí para o até o YouTube mesmo ter noção disso para não tá bloqueando nossos vídeos tá certo eu vou trazer para aqui até deixar do lado de cá e aqui pronta caixa de cá o caixa daqui vou deixar apenas as três aqui tá para mostrar vocês eu vou deixar em ordem né do que eu vejo que o pessoal mais gosta né que é a spring aqui digamos a evolução né que é aqui a elétrica e a GBB tá vale ressaltar para vocês aqui galera aqui a nossa primeira aquisição foi essa que foi spring depois pegamos a elétrica depois pegamos a GBB tá certo essa aqui funciona a gás tá vale ressaltar essa aqui é uma pistola né digamos assim uma uma app né Vigo para ser da marca Vigo a Rossi que importa produz tal enfim enfim né é a Vigo é a GK V307 essa aqui já é uma elétrica né acima né a CM030 modelo S com MOSFET Edition tá certo tem roupa tem tudo é e temos aqui também a Rossi a R18 tá certo GBB tá bom vale ressaltar vou mostrar para vocês isso aí bom em termos de peso tá galera depois se vocês quiserem eu vou fazer um vídeo específico colocando na balança para vocês terem a noção real de peso entre elas tá certo bom essa daqui é mais leve é um é muito leve tá galera muito leve mesmo parece um peso de parece um plásticozinho né a daqui já é um pouco mais pesada porque o motor dela fica nessa região aqui da empunhadura né do punho e a de cá é mais pesada ainda do que a de lá tá certo o slider dela aqui que é tudo em metal tá e o todo o corpo dela de funcionamento aqui é mais pesado então o peso dessa aqui tá mais alojado no punho o dessa aqui não tem quase peso nenhum então é equivalente é igual e a de cá é mais a parte de cima aqui tá bom a magasinha daqui é GBB tá bom o gás entra por aqui né as bebês ficam aqui dentro certo e cabe aproximadamente 22 bebês aqui 30 bebês nessa faixa tá galera a mesma coisa essa daqui fica nessa faixa também essa aqui é da elétrica né fininha né pequenininha assim mas é pesadinha todo em metal aqui tá galera é todo em metal certo a daqui também é toda em metal e temos essa daqui que aqui é a spring né lembrando que ela aqui em plástico tá galera até falei errado no outro vídeo aqui é um plástico certo e dentro dela tem uma peça em metal aqui fica molinha que puxa para colocar as bebês né digamos assim tá não recomendo vocês colocarem a quantidade excessiva de bebês nela sempre coloque a menos para não tá forçando tá a daqui também tem a questão da mola né ó e abaixo aqui a daqui também tem a mesma questão da mola ó e aqui tá a mola que fica de baixo até em cima fazendo a pressão para levar as bebês para cima para fazer disparo tá bom lembrando as três são plataforma Glock tá galera já tem um review dessas duas aqui no canal aí mostrando o comparativo das duas então não vou falar das duas de novo eu vou falar apenas da de cá que já tem também um review né porém agora mostrando elas em completo tá bom basicamente juntamente com elétrica tá galera as duas são pontas de laranja né essa aqui você não desrosqueia essa ponta nunca vi não tem ninguém fazendo isso desrosquear tá a daqui essa daqui você não tem a possibilidade de colocar o não tem um trilho né aqui então você não tem um trilho para colocar algum acessório lanterna alguma coisa vai ter que adaptar se você quiser tá é ela não retira ela não sai ela tem até o slide tá galera ela tem um slide aqui ó ó bastante rígido né que aqui basicamente você puxa galera ela dá o clique você solta e ela vai disparar tá bom basicamente é isso essa aqui a daqui você não tem o slide porque elétrica e a GBB aqui você tem deixa eu colocar a magazine para ela parar aberta você tem aqui o slide certo que você puxa ela trava aberta né você puxa aqui o ferrolho ela volta tá então essa diferença nesse sentido aqui tá entre as três né e ela não tem funcionamento a gás não tem funcionamento a bateria ela apenas mola então ela não abre isso aqui tá galera ela não tem essa peça funcional que é de cá né que é funcional ela não tem assim como a daqui também não tem só tem um desenho e nas duas não funcionam né somente na GBB ela tem esses slides aqui que você pode estar colocando por exemplo ela em algum kit para transformar em submetralhadora digamos assim né a alcimira dela é toda preta tá vendo e ela não tem regulagem tá galera então o que ela vem aqui a posição de disparo dela vai ser essa a alça sempre não muda tá certo a alça e mira dela aí ó diferentemente da de cá da elétrica né que tem alça e mira branca pintado de branco ó e assim como a GBB também é em branco tá certo a alça de massa e mira tá bom aqui a funcionalidade dela aqui dessa dessa travazinha não tem nenhuma funcionalidade de nenhum lado nenhum outro então ela não trava aqui ela fica sempre aqui ó a não ser que você faça o carregamento dela aqui né aí ela vai ficar dura porque ela não é do tiro do disparo digamos assim certo essa aqui como eu falei você já tem aqui o travamento né que é para o gatilho e já a de cá isso aqui só serve para é você é tirar o slider né aqui o fundo que é o travamento ó aqui ela trava faz o movimento para travar o gatilho a daqui tem mas não tem função nenhuma e a de cá não tem absolutamente nada tá a questão é o bruce manda o link de compra gente o link de compra é algo muito relativo tá vou falar para vocês se vocês quiserem comprar chega no mercado livre chega no Google digita lá o nome do produto que vocês querem e aí vocês pesquisam no mercado livre algum site vai vir na questão dos preços comentários da galera que compra para poder você estar adquirindo tá porque eu muitas vezes boto o link depois o link fica inativo some não tem mais aí só dá trabalho para nada tá então basicamente veja os comentários de quem comprou para vocês terem uma noção se aquele produto realmente vem direitinho chega no período certo se chega se vem bem embalado se não vem tudo isso mais tá então basicamente galera eu acho que não tem mais muita coisa que falar tá a vou falar do gripe aqui pronto vamos lá o gripe dela bastante simples mas ela não tem recuo ela não tem muita coisa dá uma vibradazinha mas é muito simples tá galera então gripe dela é até parecido o gripe é parecido mas o daqui tem mais gripe tá muda aqui um pouco mais liso né mas é bem parecido o formato de quadradinho aqui mas não tem empunhadura tá você vê que aqui a questão dos os meus dedos ó eles ficam normais é reto né não tem empunhadura como tem a elétrica ou empunhadura de um glock né real certo e ou a gbb aqui né que tem aqui ó ó a empunhadura tá certo bom deixa eu colocar para cá direitinho outra coisa que eu vou mostrar vocês a daqui ó tem esse desenho aqui são são muito parecidas tá galera tem esse desenhozinho né que aqui é funcional que você aperta e ela acaba levantando aqui o slide eu mostro para você já tô aqui já né apertei ó botei para cima ela disse ela tira a questão do slider né para você mexer aqui na função dela aqui dentro colocando de volta primeiro sempre a ponta tá chegou aqui atrás acoplou ela fechou tá já a gbb digamos assim ela tem aqui o outro desenho mas ela não tem essa função de apertar para tirar tá você tira como eu falei puxando essas duas travas como eu expliquei no outro vídeo quem quiser vai lá e olha tá certo e tira aqui botando para trás e para frente você tira aqui o ferrolho tira aqui o slider enfim tá bom ela não tem seletor galera de modo fui alto como tem essa daqui tá como as duas tem na verdade né como eu falei no outro vídeo aqui para vocês as duas tem full e alto certo essa aqui não tem esse seletor tá bom não tem nada disso tá é desse jeito aí mesmo então basicamente galera é isso né colocando aqui vou equipar todas elas ó essa aqui galera para colocar é muito fácil ó basta você empurrar aqui com o dedinho ó ela deu clique ela e ela não sai fica presa balança um pouco tá ó ela não fica firme não ó o balanço dela só é por causa disso aqui ó se eu tirar aqui ó e só mais um balanços e um barulhinho de leve mas basicamente ela balança mais aqui a daqui ó e não tem barulho algum tá se você colocar o magazine que é bem fácil ó colocou aqui apertou aqui ó clicou mexe um pouco faz um barulhinho por causa do magazine tá bom aliás vou deixar aqui já e a de cá ela faz um barulho esse barulho aqui galera deixa eu mostrar vocês ó eu tenho essa peça daqui se eu travar ela continua fazendo porque porque ele tem um o cano aqui ó ele tem um ó se eu travar o cano aqui ó ela não faz barulho nenhum essa folga é normal tá galera do cano aqui é normal essa folga do cano tá certo bom se eu colocar o slider o magazine né bater forte aqui ó ela costuma mexendo se eu segurar aqui ó ela não mexe tanto tá como eu falei para vocês tá certo e ponto visualmente todas elas galera vou colocar aqui mostra o tamanho a vocês tá a spring com a elétrica ó é praticamente o mesmo tamanho o mesmo formato digamos assim todas as glocks né ó praticamente é o mesmo tamanho tá não tem muita diferença não tá uma igual mesma coisa muda o peso certo já se eu pegar a gbb e colocar do lado dela vamos ver a diferença a única diferença que vai ter aqui para gbb é a questão do bico da gbb que é removível mas o tamanho dela é a mesma coisa e o peso também a porosidade que essa aqui é mais porosa né a gbb essa aqui até chega a ser porosa aqui um pouco ao material dela diferentemente da elétrica aqui ó é lisa tanto aqui como em cima ela aqui em cima tem tipo uns detalhezinhos uns tracejados ó é um pouco porosa também tá e na parte de cima aqui diferentemente das outras ó que tem aqui a questão do do alívio aqui do calor né digamos assim respirar respirador respiração aí aqui não tem nada é toda fechada não tem absolutamente nada diferentemente também da gbb que tem a questão do slider aqui que corre aqui tá e cá também o dissipador de calor tá lembrei o nome pronto então é isso aí galera vou fechar o vídeo por aqui basicamente é isso tá se vocês quiserem um vídeo específico falando qual escolher qual você deve é utilizar e tudo mais eu faço um vídeo específico para vocês tá bom é não vai ser esse de hoje aqui foi mais um comparativo entre as três apps aí tá bom tamo junto obrigado pela força deixe seu like favorita compartilha divulga nas redes sociais se inscreve no canal se ainda não foi inscrito ativa o sininho aqui para receber as notificações dos próximos vídeos comenta o que você achou desse comparativo do outro comparativo também pode ir lá que eu fiz o comparativo das duas aqui e tem vídeo de review das três em separado tá bom conto com a ajuda de vocês aí obrigado pela força não esquece comenta compartilha divulga e na descrição do vídeo aí vai estar o meu a minha chave pix para você fazer uma doação para o canal para estar ajudando a gente adquirir mais produtos e mais acessórios para estar trazendo para vocês aí para estar ajudando vocês tá certo lembrando que é qualquer quantia tá galera 10 centavos 1 real 2 reais 5 reais 10 20 30 o que vocês puderem colaborar vai estar sendo de grande ajuda tá bom então conto com vocês aí até o próximo vídeo valeu pela força tamo junto um abraço a todos até o próximo vídeo e valeu e tchau